Música Este pai chora ao lembrar de tudo que passou ao ser acusado de violência sexual contra a filha. Foram três anos longe da criança e através da justiça ficou comprovada que a mãe praticou alienação parental. O termo dá nome a uma prática em que um dos genitores procura afastar os filhos do outro, deturpando a imagem ou figura deste diante das crianças. Eu acho que é uma coisa que eu não quero que ninguém passe. Ninguém passe, porque eu acho que existe ex-mulher, ex-tudo, mas ex-filha não existe. E eu perdi muito do crescimento da minha filha, que hoje eu estou, graças a Deus, aos poucos eu estou conseguindo voltar. E pelo menos esquecer aquilo que ficou para trás e levar a vida daqui para frente. Foi através de um processo contra a ex-esposa de alienação parental que este pai conseguiu reaver o contato com a filha. O processo está encerrado na vara de família e hoje ele já vive uma vida normal. Casos como este são cada vez mais comuns no Brasil. Aqui no Estado, o assunto, apesar de tímido, já tem um grande número de registros no Poder Judiciário. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de Rondônia realiza a segunda semana de enfrentamento à alienação parental, com seminários, palestras e capacitação sobre o tema. O objetivo é debater com o público-alvo, magistrados, servidores das varas de família, membros do Ministério Público, além de professores, advogados, psicólogos, educadores e profissionais ligados à área social, a nova lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental, o conflito conjugal, implicação de falsas denúncias, além dos reflexos da alienação parental na saúde física e emocional da criança. Fica bastante prejudicada, porque ela entra em conflito, ela gosta daquele pai ou daquela mãe, mas aquele gostar não é possível mais. Então, ela acaba mudando a percepção dela, os sentimentos dela em relação àquele pai ou àquela mãe, até a aversão total. E se houver uma acusação de abuso sexual envolvida, mesmo que inicialmente seja fitícia, a criança acaba assimilando os sintomas de uma criança como se ela tivesse sido realmente abusada. Se não houver um outro trabalho muito intenso de conscientização, e principalmente de fazer esta criança ou este adolescente, porque muitas vezes a questão acaba sendo tardia de conscientização, leva muito tempo até a pessoa perceber que foi uma manobra, ela já arruinou muita coisa da sua própria vida. Segundo os profissionais que atuam na área, ainda existem famílias pouco preparadas emocionalmente para lidar com a separação. O peso dessa fase ruim recai sobre os filhos, como as mágoas e ressentimentos que contribuíram para o fim da relação. Ao ser trazida para o campo legal, a alienação parental passa a ter um enfoque não só psicológico, mas também jurídico. O pai guardião pode, se constatar da alienação, sofrer sanções graves, inclusive com a perda da guarda da criança. O mais importante que a punição é a conscientização do que consiste um ato alienador. Nós temos que mudar esse perfil punitivo para um perfil que vai, antes da violência acontecer, ter com as pessoas, falar com elas, levar até elas o que é incluir. Inicialmente sutil, o alienador procura desmerecer o outro genitor diante dos filhos, menosprezando e tornando evidente as fraquezas, desvalorizando as qualidades enquanto pai e ser humano. Aos poucos, vai se tornando mais ostensivo, impedindo o contato e rompendo os vínculos entre o alienado e os filhos. Logo, o caso vai parar na justiça. Temos muitos casos, muitas alegações de alienação parental. A grande maioria acaba não se configurando como alienação parental, mas hoje parece que virou uma moda de qualquer coisa ser alegado como alienação parental. A alegação da alienação parental passou a ser usada de forma indistinta como uma ferramenta para o imediato afastamento do outro. E não é assim que funciona. E esse Instituto da Alienação Parental, esse recurso da alienação parental, não serve para este propósito. As consequências à saúde física e mental das crianças que vivem sobre a tortura de um pai alienador são muitas. Entre elas, o distúrbio alimentar, a timidez excessivas, problemas de concentração, indecisão. Quando a justiça atua no caso, busca ajudar as famílias, evidenciando a necessidade da criança ser bem assistida. O Poder Judiciário, as varas de família, nós contamos com a assessoria, com o apoio de um grupo de psicólogos e de assistentes sociais que, juntamente conosco, vão nos assessorar para colher informações no sentido de saber se efetivamente está ou não está ocorrendo alienação parental. O evento no Tribunal de Justiça segue até o dia 28 de abril.